Fala galera, beleza? Dudu dá uma cena na área pra mais um vídeo aqui no Bora Leão, pra mais um Giro BL, aquele programinha que deixa você, torcedor do Fortaleza, muito bem informado, muito bem antenado das notícias do Leão, do Tricolor de Aço, nessa quinta-feira, dia 6 de setembro de 2018, véspera de feriado, mas tem Giro BL sim, digam a todos que tem Giro BL sim, e eu trago as notícias pra vocês que é que eu peço em troca, aquela velha curtida, deixa teu like pra fortalecer o trabalho, vai ali embaixo, clica no dedinho que tá pra cima, que tu ajuda demais o Bora Leão a crescer, se você for novo por aqui, se inscreve, clica no sininho da notificação, e também ajuda deixando teu comentário, falando alguma coisa que é pra gente melhorar, ou comentando as notícias trazidas aqui, em mais um Giro de Notícias do Fortaleza Esporte Clube, Fortaleza que empatou na última terça-feira, na Arena Castelão, diante do Figueirense, um adversário direto por acesso, teve sua vantagem diminuída, tanto pro segundo colocado, como pro quinto colocado, é óbvio, a vantagem pro CSA, que é o segundo colocado, caiu de 6 pra 4 pontos, e a vantagem que era de 9 pontos pro quinto colocado, caiu pra 7, enfim, a gente ainda tem uma gordura considerável, mas temos que abrir o olho, porque a Série B é muito dinâmica, em 2, 3 jogos, tudo pode mudar, que sigamos líderes, que sigamos ali sempre em cima, mantendo o nível de atuações, retomando o nível de atuações, mas a diretoria tá atenta a isso, tanto que nessa quinta-feira, anunciou o nome de 3 jogadores, oficializou a contratação de 3 novos jogadores pro Fortaleza, o primeiro deles, que eu falei ontem, né, não foi o primeiro anunciado, mas eu trouxe ontem, que o Fortaleza contrataria o goleiro Gabriel Félix, de 23 anos, da equipe do Vasco da Gama, ele tem 7 partidas como profissional, é um goleiro meio verde, que eu não entendi de verdade a contratação, se fosse pra apostar no goleiro da base, digamos assim, eu apostaria no Max Wallach, mas Gabriel Félix chegou, assinou o contrato de empréstimo até o final de 2018, e só nos resta desejar sorte ao garoto, que ele tenha o juízo aqui, que ele tenha o melhor futebol da sua carreira, digamos assim, porque temos um especialista no gol, não é verdade? Temos Rogério Senna como nosso treinador, um dos melhores goleiros da história do futebol brasileiro, o melhor, o maior goleiro da história de São Paulo, ele entende um pouquinho ali debaixo das traves, se ele aprovou, então a gente tem que dar nosso voto de confiança. Mas também foram anunciados dois jogadores que vieram do Paraná Clube, um atacante e um lateral direito, vamos começar com o lateral direito, que era um pedido constante da galera desde o início do ano, porque temos o Tinga e o Pabllo pra aquela posição, o Pabllo que em 2017 atuou mais como um volante, em 2018 virou, voltou a ser lateral direito, mas só é utilizado o Tinga, e o Tinga depende muito do físico, o Tinga é físico puro, então quando o físico do Tinga tá um pouco abaixo, o seu futebol é completamente comprometido, como foi comprometido no jogo de terça-feira que ele não conseguiu desempenhar seu melhor futebol. Chegou aí Diego Tavares de 27 anos, um lateral bem agudo, bem ofensivo, que já jogou como atacante, tem algum certo tempo de experiência no Paraná Clube, nesse ano foram poucas partidas, passou pelo Botafogo de Ribeirão Preto também nesse ano no Campeonato Paulista, e jogou poucas partidas pelo Paraná Clube, mas em outras temporadas fez bons jogos, fez gols e tudo mais, tem 3 anos no Paraná, enfim, é um lateral que o Fortaleza já especulou em outros tempos, conseguiu trazer agora Diego Tavares, chega pra ser ali uma sombra pra disputar a posição com o Tinga, quem você colocaria como titular? Tinga ou Diego Tavares, responde aí nos comentários. E o último que eu vou trazer aqui é o atacante Rodolfo, que na verdade foi o primeiro a ser anunciado, Rodolfo de 26 anos, que também estava no Paraná Clube, chega também via contrato de empréstimo até o final do ano, Rodolfo que já passou pro CRB, pertence ao Capivariano, passou pelo futebol árabe, mas seu grande destaque foi em 2017, na Série B 2017, pelo Boa Esporte, onde ele atuou em 40 jogos na temporada, marcando 11 gols, na Série B foram 29 jogos, marcando 9 gols e dando 3 assistências, números bem consistentes, ele chamou muita atenção do futebol brasileiro por um todo, ao lado do Tassiano, o Tassiano hoje pertence ao Grêmio, está lá na equipe do Renato Raúcho, e o Rodolfo foi pro futebol do mundo árabe, retornou no meio do ano pro Paraná, não deu muito certo e chega pra ser mais uma opção de ataque pro Fortaleza, que já conta aí, vamos lá. Gustavo, Ederson, Wilson, Douglas Coutinho, Jetterson, Romarinho, Minho, Wesley, é muito atacante, alguns já foram pra Faris Lopes, mas é um número exagerado de atacantes, eu particularmente gosto do Rodolfo, acho o nome ok pra ser apostado, dos 3 ali eu acho a contratação mais coerente, mas eu acho que não precisaríamos de outro atacante, é meio complexo, mas Rodolfo chegou, vira mais uma opção pro lado de campo, ele atuou tanto pelo lado esquerdo, que é onde joga o Marcinho, como pelo lado direito, que é onde joga o Marlon ou o Romarinho, vira opção pelos dois lados, e é isso, 3 contratações anunciadas pelo Fortaleza, que viajou, já viajou rumo a Cresciúma, porque no sábado tem Fortaleza vs Cresciúma, Cresciúma vs Fortaleza na verdade, no Heriberto Rios, lá em Cresciúma, a partida é difícil, e o Fortaleza viajou sem alguns jogadores, Marlon não viajou, Adalberto não viajou, Wilson não viajou, porém, Bruno Melo, que estava suspenso na última partida, viajou junto com a equipe, o Marlon que é titular absoluto, Edson Falk, ele que saiu no segundo tempo da partida diante do Figueiredo, Figueirense com algumas dores, parecia um cansaço muscular, foi poupado, digamos assim, ficou aqui na capital fazendo um tratamento mais intensivo, e quem deve substituir o Marlon é o atacante Romarinho, tanto que ele deu coletiva na manhã desta quinta-feira no estádio SIG Santos, na sala de imprensa Carlos Rolim Filho, ele falou ali o que todo mundo já sabe, aquelas frases clichê, que perdemos de fato dois pontos contra o Figueirense, e que não podemos mais tomar tantos gols bestas, né, gols bobos, foi assim que o Romarinho posicionou, e está completamente certo, né, clichê, mas é ok, que o Romarinho, ou quem quer que seja o substituto do Marlon, no sábado, consiga desempenhar seu melhor futebol, porque é uma partida difícil, apesar do Crescinho ainda não estar brigando na parte de cima da tabela, é uma equipe enjoada, historicamente já tem esse confronto com o Fortaleza, lá da Série B 2002, quem não tem ranço do Crescinho que atira a primeira pedra, mas é isso, é isso, três anúncios, três anúncios de reforços, Marlon não viaja, Wilson não viaja, Adalberto não viaja, e Bruno Melo retorna ao time titular, time titular não, né, a delegação viaja para Crescinho, mas deve ser o titular retomar sua posição. É isso, mais um Giro de Notícias do Fortaleza, nessa quinta-feira, dia 6 de setembro de 2018. Se você assistiu esse vídeo até o final, fala assim, o Marlon vai fazer muita falta, comenta assim, o Marlon vai fazer muita falta lá nos comentários, que aí eu vou entender que tu assistiu até o final, se inscreve, compartilha, curte, tem mais alguma coisa, não tem, um abraço, até a próxima e valeu, bora leu!